Eu acho que a capoeira é, digamos, a grande porta de reconhecimento da dança brasileira, porque é uma luta-dança. Nessas entrelinhas que eu acho que está aquilo que a gente chama de espírito brasileiro. Regional. É uma espécie de uma radiografia das manifestações populares brasileiras, onde a dança está presente. Rosane organizou um espetáculo chamado A Mais Bela História de Adeldata, onde ela incursiona pelo universo do feminino, quer dizer, pelos arquétipos do feminino, se otimizando principalmente das danças afro-brasileiras. Rosila da alma, olha a luz do dia, Rosila da alma, olha a luz do sol. Rosila da alma, não me deixe ser minha, Rosila da alma, não me deixe estar. Aliás, o Cavalo Marinho é uma denominação da zona da mata nordestina, aquilo que ele podia chamar de Bumba Milboi. São denominações locais, regionais, de um mesmo espetáculo. Eu digo isso porque todos eles têm certos elementos na sua constituição que são comuns a todos eles. Eles são formados por músicos que animam a figuras dramáticas. Essas figuras têm na dança e no gesto, um dos elementos mais importantes de sua configuração expressiva. se utilizam do canto, do texto em verso, que eu poderia mais dizer, se utilizam da máscara. A partir disso, a partir do encontro da figura do capoeira com aquela música dobrada, que lentamente se desenvolveu-se uma dança e uma música com características muito, muito fortes. um dobrado que eu canto, em que eu vou tentar mostrar para vocês como é que ia aquele capoeira na frente da banda que tocava o dobrado. Quando a passarada A ser me perdoada Fia na frente da banda E com o tempo, aquela música dobrada começou a ficar uma música fruto do diálogo entre o capoeirista e o regente da banda, a música começou a ficar mais ligeira, mais agredida, mais fervente. E o povo começou a denominar aquele gênero de música nascente, fruto dobrado da polca, de frivo. A figura do capoeira começou a maneirar, quer dizer, a tornar maneiro os passos belicosos da capoeira, transformando-os em passos diversas, que é um encontro maravilhoso de passos, de qualidades as mais diversas. O frevo, hoje em dia, tem vários passos que são comuns a vários passistas, e outros passos que dependem da inventividade de cada dançarino. Alguns dos passos mais tradicionais do frevo, passeando na tacinha. E aí entra o que eu chamo os conhecimentos universais da dança, aplicados a esse conhecimento advindo do aprendizado das danças populares. com a justa posição de manobras, de movimentos, tirados nas diversas danças com as quais eu venho elaborando uma gramática brasileira de dança. Uma gramática não especificamente para o bailarino, mas para o ator. Porque essa diferença entre ator e bailarino é uma diferença muito do ocidente. É muito fácil, por exemplo, para as nações hegemônicas do mundo, imperialistas, ditarem regras de jogo pelos seus mecanismos de realização do jogo. Se a gente acredita que o mundo é belo e bonito pela sua diversidade, a gente tem de acreditar que é importante que cada país, que cada povo, se expresse da sua maneira. E para que a gente possa fazer um diálogo mais equilibrado, porque senão não fica diálogo, fica monólogo, como a gente está vendo. A arte é um dos mecanismos que a criatura humana tem para que a razão nem a lógica estejam no primeiro plano. Porque existem outras atividades do engenho humano, da aventura humana, em que a lógica e a razão têm que estar no primeiro plano, mas a arte não. Se a arte não tiver na emoção o seu elemento maior de comunhão, ela se debilita, ela se dissolve. A arte não tem que estar no primeiro plano. Obrigado.